A Casa do Chocolate apresenta sua marca própria Picantos Conheça essa delícia e surpreenda-se com os novos produtos Escolha Picantos Você sabe que quem produz tem a tradição e a qualidade da Casa do Chocolate Crisis A Casa do Chocolate A Casa do Chocolate A Casa do Chocolate A Casa do Chocolate